Fala aí galera, beleza? Sou o Hélio Rodrigues, mais um vídeo para o nosso canal. Ontem batemos 400 inscritos. É muita... Aí, ontem eu falei pra esse moleque aqui, quase chorei, quase chorei. Eu falei, ué, tu vai te abandonar, ué. Não pode, não pode. Chorou cara, falou que vai aumentar meu salário, quase bateu na mulher do trabalho dele. Não, tá doido, não tinha ninguém lá. Quase foi. Eu tenho prítica. Vai jogar ele. Falar sério agora, agradecer a Deus, muito a Deus que me dando força e saúde para trabalhar à noite e gravar de dia para vocês. Mas a gente grava no dia da minha folga. Eu nem descanso. Eu vou para a rua fazer o conteúdo para vocês, que vocês gostem. E agradecer aos meus amigos que estão por perto, me ajudando incansavelmente, que é o Matheus, que está no Rio fazendo tratamento. Sempre perguntando pelos meus vídeos, como está indo. Mano, agradeço a Deus pela sua vida. Agradeço a Deus pela tua família. Você vai sair dessa. Eu tenho fé em Deus que você vai sair dessa. E esse ano, você vai estar aqui com a gente, gravando o vídeo aqui com a gente. E deixar o abraço, que eu não posso ir aí, mas o abraço nosso está te acolhendo, tá? E o Davi, não sei conforme está, porque a gente, devido a trabalho, ele trabalhando, eu trabalhando à noite, a gente não se comunica muito. Mas um abraço. Foi uma boa oportunidade de você me ajudar. A gente está junto. Se você precisar de mim, a gente está aí, valeu? Agradecer também a minha esposa, que sempre está do meu lado. A minha cunhada, o Léo, tá? A gente vai terminar esse especial lá, tarde, lá com o Léo, Raíssa. Que a minha cunhada está fazendo aniversário hoje. A gente vai gravar depois, chamar um dele em vlog e indo pra lá. Tudo certinho pra vocês. A gente ama gravar. A gente não ganha nada ainda do YouTube, mas a gente está aqui fazendo o esforço, gravando pra você. E tem gente falando, pô, vocês não conseguiam, vocês não vão conseguir, a gente vai conseguir sim. Se a gente está passando por isso, a gente vai conseguir sim. Com a ajuda de Deus, a gente vai... Quanto maior a luta, maior a luta. Maior a luta é vitória, tá? Aí todo mundo começou o canal do zero, a gente começou do zero. A gente vai crescer a cada dia. E aí a gente está crescendo. Cada dia a gente está evoluindo mais, tá? Eu vou agradecer também a vida do Moisés, que está aqui do meu lado. Ele que edita meus vídeos. Se não fosse esse menino aqui, eu não conseguia editar. Mas agora, ele me ajudando, eu estou editando alguns vídeos. E deixando o mais difícil pra ele, que é o que eu gravava drum cover, negócio de jogo agora, tá? Agradeço a Deus pela vida dele. Agradeço a Deus pela vida da família dele também. Que é amigaço nosso. A gente se conhece, ó, que tempo, tá? Moisés, eu levava Moisés pra escola de bicicleta. Me chamava de tio, mas agora não me chamam mais não. Esse perrapado aí, ó. Tá brincando. Eu vou deixar um pouquinho, ele falar um pouquinho. Agradecer também aí. Ele tem liberdade também de falar. Que a gente é uma... Não, falei um pouquinho, pô. Ele está com vergonha, pô. Mas agradeço a Deus mesmo pela vida desse garoto também. Também agradecer, pô, isso aqui é agradecimento mesmo. Agradecer minha família, meus pais que estão lá na Vila Nova. Serjão, obrigado por me ensinar as coisas da vida, tá? Eu trabalho, trabalhei desde 10 anos com meu pai. Eu não fazia nada, mas eu tinha meu dinheirinho ali. Sempre fui trabalhador. Sempre gostei de trabalhar. Mas agradeço a Deus pela vida do meu pai. Agradeço a vida... Agradeço a Deus pela vida da minha mãe, tá? Maria, estamos juntos, tá? O Wallace, também. Estamos juntos. Cabeça, precisa da Mônica. Ele é o nosso patrocinador, tá? Agradeço a Deus mesmo pela vida deles. Que Deus continue iluminando a caminhada de vocês. Que nunca desista e nunca pare, tá? E... Estamos aí. Batemos 400 inscritos. Estou feliz pra caramba. Eu torcia pra esse momento chegar. A gente vai fazer o especial de 500 também. Porque a gente vai conseguir, tá? A gente vai trabalhar pra isso. Pro canal crescer a cada dia mais, tá? E eu vou... Mais tarde eu vou lá na casa de Raíssa. Vou gravar a outra metade. Se liga na edição que esse moleque vai fazer nesse especial de 400, tá? Espero que vocês gostem. Mesmo compartilha pra geral. Compartilha pra geral que... Que esse vídeo... Bomba. Bomba, tá? E agradeço a Deus mesmo pela vida de vocês inscritos. Que entrou novo. Que é antigo. Se não fossem vocês, a gente não estaria motivado aqui pra fazer esses vídeos aqui pra vocês. Valeu? Tamo junto. Deus abençoe. Fala aí, galera. Beleza? Sou o Alidoro Rodrigo da Silva. Mais um vídeo aqui para o canal. Fala aí, galera. Beleza? Sou o Alidoro Rodrigo da Silva. Mais um vídeo aqui para o canal. Quem furaria a dieta? Quem peidaria em público? Quem é a rainha do drama? Quem passa mais mil que em público? Quem é mais filho? Eu não sou, não, velho. Quem perde a paciência mais fácil? Sou. 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 Boa tarde. Bateu um aí em dois meses sem inscrito. Que doido. Deus. Um. Se inscreva. Quando. E. Que doido. Pag. E everywhere. Que doido. ath. I can't find my name when I'm filled with love outside I can't find my fear Isn't it lovely when I know I need a glass, my mind is stone Take me to peace, yeah, skin a bone Hello, welcome home Oh, yeah